O que aconteceu aqui? Ah, aconteceu? A minha ainda não atualizou aqui, acho que agora foi. A minha ainda não atualizou aqui. Beleza Blank, a gente ataca primeiro. Tchau. 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 Tem dia que ele tá bom, tem dia que ele não tá tão bom assim, tem dia que ele fica um pouco mais baixo. Eu assisto minha live toda vez que termina pra dar uma olhada como que tá e melhorar alguma coisa, mas uma hora eu vou ter que comprar um microfone decente. Bom, nosso time aqui, o Kamikaze Gaming, tá jogando o Eugênio, nosso Tuga, nosso representante, o Lucas Frota, o Churrasco Grego, o Mito RJ e o Ornella. E aqui no time da galera do PT War tá o Hustler, o Blank Tuga, o Cândido Faísca, o Sujidade e o Vitor Vítima. Comigo aqui tá o Dedé, o Saraiva. E aí, safadão? Salve, João Vitor. Tá com saudade de mim? Salve, João Vitor, top BR aí, representando na live aí. Ô, salve aí galera. Tá deixando um joinha aí na live aí e ajudando a compartilhar, hein. É, quebrar é isso aí, a gente já tá com 17 pessoas vendo aí, só 8 likes, hein. Curte a live aí pra nós, se tiver também algum comentário pra fazer, deixa nos comentários aí. Se tiver, não tiver gostando da live também, pode dar um descurtir, a gente tá aí pra melhorar mesmo. Olha os cara, o Saraiva disse que me ama. Deixa a mulher entrar aí na... Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe a mulher do Dedé entrar aí na live que você vai ver só, Saraiva. Eu vou até dar moderador pra ela, pela tiquicá. Essa semana vai ser cheia de live, hein. Pra galera que tá acompanhando o canal aí, que se acompanha bastante campeonato essa semana. Amanhã tem o... Amanhã tem o... Campeonato do Rolo. O... O... Major, né. Que é o... Equipe Jaggi contra o Dunga. Depois de amanhã tem o Elite Grief vs Psychowar. Pelo Rolo também Premiere, que é X10. Então são... 20 ataques que a gente vai transmitir. É... E... Na sexta-feira eu devo ter alguma guerra da CWT. Ainda não decidi, ainda... Junto com a organização lá qual live que eu vou fazer. Mas provavelmente tem uma guerra da CWT na sexta. Eu não coloco delay não, Saraiva. O delay é automático mesmo. Eu não configuro o delay na minha live. Mas... Mas com certeza deve ter uns segundos aí de delay. Porque... Eu... Eu uso... A Restream, né. Pra transmitir pra Twitch e pro YouTube ao mesmo tempo. Então tem um delay, né. Porque eu mando pro servidor da Restream. A Restream manda pro servidor da Twitch e do YouTube. Então demora um tempinho aí. Opa, bem-vindo Soba. Bem-vindo aí galera do PT War em peso aí. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, cara. Ativa o sininho e deixa o like aí na live. Pra ajudar o canal a crescer aí. E é isso aí. E por enquanto aguardar a preparação, né. O pessoal dá uma analisada nos layouts. Galera já tá marcando os layouts. Deixa no comentário aí se vocês acham que tem um favorito aí nessa guerra. Quem acha que vai dar metade aqui. É, comenta aí. Hashtag PT War ou Hashtag Kamikaze. Quem que vai ganhar essa guerra aí? Sei que o PT War tá em peso aí na live. Mas vamos ver quem que vai ganhar. Na opinião da galera aí. Ó o nosso parceiro Mito aí. Tá no game aí. Também tá prestigiando a live aí. Salve Mito. Esse cara aí, ó. O nome dele não deixa eu desejar não, hein. Hehehe. Mito ataca direto da fazenda dele lá dos Alpes. Mito é zica. O bicho tem uma antena só pra ele. Pra chegar a internet pra ele. Relaxe não. O bicho pega. O pessoal tá fraco. Só o Saraiva falou? Kamikaze? E aí? Hashtag PT War ou Hashtag Kamikaze? Quem vai ganhar? Olha lá. O Elder Fonseca tá dizendo que tem o Eugênio e vai perder. Hehehe. Hehehe. Porra. Os caras tão desmerecendo o Tuga mesmo. Então. Hehehe. Bem-vindo a live aí. Esse DR Santos. Os caras do PT War aí são Tuga também. É. O Elder é... O Elder é o Hustler, não é? Esse acho que é o Elder Fonseca. Acho que é o Hustler do PT War lá. Me confirma aí se eu tô certo. Ou eu tô confundindo as bolas? Salve esse DR aí. Mandou tudo em japonês. Não entendi nada. Mas tudo bem. Hehehe. Um salve esse DR Santos. Olha. A galera tá... Agora começou a mandar aí. Um PT War ali. O Mito manda um Kamikaze também. E aí, galera. Hashtag quem? Hashtag PT War ou Hashtag Kamikaze? Quem vai ganhar a guerra? Confundi então o Elder. Acho que o Hustler era Miguel, não era o nome dele? Esqueci agora. Tô conhecendo a galera da Tuga agora, né? Então vou confundir ainda um pouco os nomes aí da galera. Vocês podiam facilitar pra nós e colocar o nome aí como nome do game, né? Ah, pode crer, Elder. Confundi mesmo. PT Warriors. O Elder é do PT Warriors. Já jogamos contra também. Perdemos, por sinal, né? É, os caras do Portugal aí estão vindo com força. Mas hoje pode vir tranquilo. Vem tranquilo, tem jogo. É, não precisa vir com tanta força assim hoje não, tá? Bom, pra quem não tinha acompanhado as outras lives, isso aqui é um campeonato português, né? Um campeonato nacional português. A gente tá participando como convidado. A gente tem um representante português no nosso time, que é o Eugênio, né? E a gente já tá nas quartas agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí, deixa eu colocar a tela de transição. E deixa eu ver se eu tenho aqui carregado no meu navegador aqui a tabela. Acho que eu tenho. Estágio final, deixa eu ver se já tá... Já. Vou mostrar aqui pra vocês a... A tabela. É, não ficou muito bonita, né? Aí. Vou dar um zoomzinho aqui. Só pra vocês conseguirem ver aí. Então, essa aqui é as quartas de final, né? Do campeonato nacional aí português. E quem passou nessa fase é o PT Nightmare versus o Luzo Clash. Na primeira batalha. Ixi, deu uma bugada aqui. PT Warriors versus Aliança Tuga. O PT War versus Kamikaze. E o Tuga Wars versus o Tuga Champions. Então, essa aqui é as quartas de final do campeonato nacional português. E a gente tá fazendo a guerra número 3 ali. Que é o PT War versus Kamikaze. E aí, vamos ver quem vai ganhar essa bagaça. É, hoje o bicho vai pegar hoje. É, hoje o bicho vai pegar. Tudo ou nada. Enquanto não rola nada, o pessoal também poderia comentar sobre o que a Supercell postou aí. Em relação a essas super tropas aí. O que o pessoal tá achando, se tá gostando. O que tem que vir pra atualização. Na verdade, né? O que vocês acharam dessa atualização de super tropas aí? Eu sei que já vazou aí quais são as tropas e tudo mais. Não sabemos se são aquelas tropas mesmo, né? Que vão virar super tropas. Mas o que vocês acharam da atualização até agora aí? Tem mais gente que mandou salve aí que eu não vi. Hoje tem Eds com força. Isso aí, Nelo Veloso. Os Tugas adoram atacar de Eds. A gente também ataca bastante. Salve, Carlos Almeida. O que que é do PT War aí? A galera tá... Olha o Saraiva. O que que significa Gage? Olha lá, o Mito iniciou o ataque lá no Blank. Já iniciou logo no Líder, hein? Lá vem o ataque de Etna, pra variar um pouquinho. Iniciou o Padrão, né? É, padrão. Iniciou o Arden Walk lá em cima. Deve entrar de lado aqui no CV, provavelmente, né? Acho que tá dando umas travadinhas aqui pra mim. Vamos ver se melhor aqui. Tô fechando algumas coisas que estavam abertas. Mas tá dando umas travadas aqui pra mim. Estranho. Não sei se aí pra vocês tá de boa. Mas pra mim, a tela tá dando umas travadinhas. Ele tá rodando, não? Acho que ali vai rodar, hein? Ah, puxou pra dentro. Vamos ver se vai tudo pra dentro. Se vai alguma coisa pra Torre do Mago ali, ó. Foram três... O Guardião me deu dessa vez. Ah, o Guardião voltou, ó. Usou até que bem ali o poder do Guardião, mas só que congelou na hora. Acho que vai dar certo ainda. É igual a Líder. Nossa senhora. Olha o Disseminador. Sumiu com as tropas do Mito ali. A Rainha pegou o Disseminador. Ele virou a barraca na frente do canhão e a Arqueira. É, então. Ele devia ter soltado alguma tropa ali junto pra... Mas aí também tudo bem. Se ele tá com o Corredor ali, vai soltar a Campinha junto. Mas só que tem um Disseminador ali no Miolo. Ah, então o Disseminador ali no Miolo vai acabar com o Corredor. Bom, aqui a gente já sabe que não vai ser PT. Sim, provavelmente não vai ser PT aqui. Ele matou a Campinha ali. A Campinha dele ainda tá viva. Pegou a Rainha, usou o poder da Campinha. Essa Campinha do Level 20 é muito apelona, cara. É que juntou os Yetis ali e acabou matando a Campinha do Blank. Vixe, agora tá forçando um muro que não tem mais nada dentro. Acho que só pra pegar o... É por causa do salto. Ah, é verdade. Não tinha me parado o salto ali. Vai pegar o Altar da Rainha. Deve pegar essa TI também. O resto aqui é só porcentagem, acho, né? Ele jogou umas tropinhas aqui na lateral pra fazer a limpeza. Mas a porcentagem até que não foi muito alta aqui, né? É, eles deram a baque disso. Olha os Yetis onde estão forçando. Dá uma olhada. Olha a doença dos Yetis. Eles devem estar querendo vir aqui na TI. Provavelmente. Isso aí é um bug. Por que se você olhar a distância das defesas... É, se você olhar a distância... Tem coisa mais perto, né? Só que acho que ele deve contabilizar os muros também. É, daí... Com 60. Olha o Tuga falando que não vai atacar. Tá de quarentena. Agora é o ataque do PT War. Vamos esperar eles atacarem. Ali o direcionamento do Mito, infelizmente, não deu muito certo. Acabou rodando muita tropa pra fora. E o Disseminador que tava no miolo ali irritou muito. Não sobeu quase tropa nenhuma perto do C.V., né? É. Enquanto isso, vamos mostrar o replay aqui. Eu acho que o que atrapalhou foi a Tesla, né? Ele não achou que teria ali na frente do canhão. É. Atrapalhou. Ali no Arden Wall que você tá falando? Isso. Ficou exatamente a Tesla que puxou, né? É, foi a Tesla mesmo, né? Ali a... Do lado da Torre do Mago, né? Que puxou primeiro as tropas. Ainda voltou uma parte. O Guardião ficou indeciso pra onde ele ia. Mas, ó... O Disseminador ali no miolo irritou tudo. Desossou com... Com as tropas. Sobeu quase nada no miolo. Mas sobeu o Guardião irritando ali. Morreu pra... Pra X-Besta Terrestre. Ó, tá tendo ataque live. Vamos lá ver o ataque. Ataque do Hustler. É, os layouts do Ornella, né? Os layouts doença. Esse layout doença. Eu ataquei ele na lendária hoje e me lasquei. Ele abriu com o Terremoto ali de cara, já. Já dropou um Yeti. E aí, ele... E ele vai fazer aquele padrão full Yeti. É mesmo, né? Não tinha reparado. Só um 11 Yeti... Doze Yetis, né? Na verdade. Já abriu o miolo ali, mais ou menos, não? Cara, se ele conseguir levar essa lateral, ele afunila. Sim. Se não, vai rodar tudo. O Terremoto dele até que não foi tão ruim. Não ia mudar muita coisa. Só que é o guardião onde ele travou. É, travou lá perto do CV, né? De certa forma, até que é bom... Até que é bom pra ele, porque ele usou o manto e manteve as tropas, mas... Ó lá, derrubou o CV. Aqui, pô. É, não soubeu muita tropa. Não sei se ele vai conseguir fechar, não. Acho que não vai. É que... Ele tem uma arqueira ali, ela vai irritar. É. Tem um maguinho ali ainda. A ideia dele foi boa. O problema é que esse layout é muito troll, né? Esse layout tem muita armadilha ali perto do CV e... Pra gente não arriscar vir contra o CV, a gente acaba entrando direto nele, né? Ele é meio desconcertado pra você entrar. Não tem um padrão, né? Se você entra de frente mesmo, as tropas espalham pela lateral. Se você entra de lado, vem uma parte pro CV, outra parte não vai. Aqui não acompanhou o guardião, o guardião ficou lá no CV. Aqui por pouca coisa... Tipo, tipo de layout. O que eu gosto de fazer é coinwalk. Mas é aquela questão, você utiliza bastante tropa, né? Você utiliza bastante balão. É. De gelo e fúria, né, cara? Mas dá bom. Você levando o CV, aí você consegue fazer afunilar uma das laterais e fazer a entrada pra dentro. É, isso é verdade. A coinwalk aqui, acho que dá mais encaminhamento. Dá mais direcionamento. É, ele tem a possibilidade de usar a barraca assim como ele utilizou. E a questão do afunilamento é a coinwalk. Ela afunilou o CV e acabou, tá afunilada. 68%. É, as porcentagens estão parecidas. É. 67, nossa, 68%. Estou fechando algumas coisas aqui no computador que... Estou achando que está dando umas travadinhas. Não sei se está refletindo isso na live. Se o pessoal está vendo alguma coisa. Me avisa se está travando alguma coisa. Que eu estou sentindo a tela travando um pouco, assim, às vezes. Mas o terremoto dele, se fosse mais pra dentro, não ia abrir nada demais ali. Ia abrir um quadrado que já tinha aberto, né. Não ia... O Sarajevo está falando que ele podia ter feito diferente o terremoto. Vou até mostrar aqui de novo o terremoto dele. Mas eu acho que não faria muita diferença se ele fizesse mais pra dentro ali. Mas nem dava pra fazer, mas estava bem na beira. Ele podia ter entrado, lógico, com o pulo e aberto lá no meio, lá onde está a TI single, ele abrir com o terremoto ali, né. Mas as tropas nem chegaram lá. Se você não destruir essa lateral do CV, essa aqui, né, das 9 horas, provavelmente dá ruim mesmo, né. É, então. E ali fica difícil de você fazer uma queen walk ali direto no CV também, né. Você tem que fazer uma queen walk na lateral aqui e tal. E talvez usar algumas tropas ali pra... Que nem você disse, você vai ter que gastar muita tropa ali pra conseguir limpar aquela parte das 9 horas. Você tem que gastar, você tem que gastar... Na minha opinião, o que você gasta ali de tropa é o balão, que é o terte, padrão. É, fúria e gelo, entendeu. Pelo menos uns 2 gelos você acaba gastando. É. Outra coisa também é que você vai precisar chamar o castelo ali, né. Então se você iniciar uma queen walk pra vir aqui derrubar o CV, você vai ter que entrar, sei lá, 6 horas ali e iniciar a queen walk. Puxar o castelo do clã, matar ele individualmente. Pra depois você ir lá matar a rainha, a rei, guardião e tudo mais que tem ali perto do CV. É muito dano. E aí você vai ficar reduzido também na quantidade de tempo que você tem pra fechar depois, né. Porque a queen walk vai ser uma queen walk demorada. Então eu não faço esse layout, não. É, parece muito fácil, mas não é não. Eu acho que no momento esse tipo de layout tá mais difícil do que os layouts de push. É, então, os layouts de push tá mais fácil agora. Ontem rolou o campeonatinho lá no canal da Tati Clash, né. E aí eu já fui com tropa pra atacar layout de push. E os caras colocaram layout de troll, tipo esse aí do Ornello, me lasquei. Porque eu não tinha pulo, não tinha nada no... Não tinha nada pra jogar as tropas pro miolo, só tinha um carrinho e eu tive que ir oposto ao CV. Cara, eu já vi um layout parecido com esse já. Eu acho que é parecido com o que eu tenho invertido. Ah não, mas você vê isso. Vai fazer mais um ataque de Etch aqui. Solta um balãozinho ali pra dar uma... Não, ele tá destruindo as torres do mago, porque ele vai usar bat. É, bem sacado essa daí. É, então, ele soltou uma Valk ali pra dar uma... Iniciou o Warden Walk aqui embaixo, mas ele perdeu muito tempo já nessa daí, né. Foi, na verdade ele deveria ter iniciado o Warden Walk. Exato. Deveria ter iniciado o Warden Walk e depois soltado os balõezinhos nas... Olha lá, soltou um Yetch pra terminar de destruir aquela torre do mago. É, só não tem necessidade dele utilizar o carro ainda. E poderia utilizar o barraca, eu acho que a barraca daria uma boa vantagem. Sim, porque ia ter mais tropa, né. Olha lá, quebrou o muro. Acho que ele vai... vai trocar. Ele deve trocar por balãozão ou dirigível, ou talvez ele use um... Só que ele... Ah, ele tá com veneno, já usou. Usou o poder do guardião bem. Puts, mas só que... Olha, acabou o poder do guardião na hora. Foi na hora certinha, senão ele ia perder todos os lança. Mas ele perdeu alguns, acho, ainda. Ah, iniciou com a heroína ali às 3 horas. Como a T aí tá em modo múltiplo, fica um pouco mais fácil pra heroína. O disseminador, ele tá irritando tudo as tropas. Vai acabar com as tropas dele ali. Soltou a barraca errada lá do outro lado. Não colocou nenhuma tropa pra... Pra proteger a barraca. A gente não soubeu muita tropa. Será que ele tem rogues ali? Hã? Será que ele tem rogues? Deve ter. Mas só que ele tem disseminador, né? Não sei se vai adiantar muita coisa se tiver rogues. Aí iniciou lá em cima da torre do mago lá, ó. A meio-dia ele iniciou o drop de morcego. Só que a águia já focou. A águia, é. Mas ele deu sorte que o batom desviou. É, já foram na águia. Agora a águia não vai irritar mais eles. Congelou bem o disseminador. Mas só que ele não tem mais gelo agora. O disseminador deve acabar com os bat. Inferno. Agora foi inferno. Cara, ó. Ele destruiu quase todas as defesas. Agora só faltou a tropa de limpeza, né? Foi um ataque meio loucura, assim. Era muitos pontos pra atuar ao mesmo tempo, né? Muitos lugares pra atuar. Mas foi um bom ataque até. Eu acho que eu não teria focado naquela tei múltiplo lá do outro lado com a barraca. E eu teria soltado ali meio-dia junto com os bats, eu teria soltado a barraca pra ajudar na limpeza. E aí se sobrasse tropa suficiente, ela destruiria o final lá às 9 horas. Verdade. Mas foi bom o ataque. Tropa de limpeza. Vou mostrar de novo aqui enquanto a galera não ataca lá do outro lado. Bom, eu acho que o que a gente mudaria aqui era iniciar o Arden primeiro, né? Os balõezinhos foram bem pensados da parte dele ali. Os dois balõezinhos, mas não foi suficiente pra derrubar a torre do mago. Tá uma acelerada. Lá em cima foi o suficiente. Mas aqui embaixo não foi, ó. Porque subiu uma bomba vermelha. Aí ele improvisou com a Valky em uma e no outro ele jogou um Yeti. Mas se ele tivesse feito esse Arden walk aqui, eu não sei se ele ficou com receio de puxar o rei ou a rainha ali pra cima do Arden, entendeu? Porque se ele tivesse... Pode ser uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas foi bem bolado o ataque. Tá vendo lá, ó. Ele podia ter deixado aquele canto das 9 horas pra último. Usava a barraca lá em cima pra limpar. Ou ali as 3 horas pra limpar mesmo. As tropas iam juntar todas as tropas, né? Ia juntar junto com os bates e tudo mais. Ia distrair o disseminador e até ir. Ia sobrar provavelmente os corredores de dentro da barraca ainda pra limpar. Mas também não dá pra prever isso, né? É, improviso. É, improviso, né? Por isso que a gente fala do ataque em call faz muita diferença. Não sei se eles estão em call. Se o pessoal tá em call. Deixa eu ver. Acho que tá só o Churras e o Ornella em call. Lucas vai atacar o ring base aqui do sujidade. Vai iniciar com o drag elétrico ali pra dar um direcionamento. Aqui é tudo ou nada, né? Já usou o dirigível. Se ele não chegar no miolo pode dar uma star. Não conseguiu cair dentro do... Ele queria pegar a águia, né? Só que aqui ainda tem o risco de rodar ali pro lado da... Ah, ele quebrou o muro bem ali. Fala Oscar Junior, beleza, cara? Sim, ou o salto. Geralmente dá bom. As tropas vai direcionando no CV algumas tropas. Sim. Oscar Junior tá perguntando que guerra é essa? Essa é as quartas de final de um torneio de Portugal lá. De um torneio Tuga. A gente tá participando com o kamikaze de convidado, né? Olha lá, foi algumas tropas pro miolo. A rainha ficou lá. Vai pegar o CV. Ainda tem bastante tropa, mas vamos ver se fecha aqui, né? Não tem mais feitiço nenhum. E tem disseminador ali irritando, ó. E as vantagens das curadoras ali, né? Tão todas vivas. E esse Zeiss, mano, segura demais, né? O Zeiss dá um atraso. A sorte é que o disseminador não tava tão perto assim pra continuar pra irritar na hora. Mas mesmo assim, ó. Sobrou alguns yetes ali. Ele teve que usar o poder da rainha. Vai ter que usar o poder da campeã. Na realidade, a máquina foi usar o poder da rainha. Ela acabou morrendo. Ele tinha que ter usado pra ela não morrer. Ele não usou, eu não reparei. Eu achei que... Foi no automático? É, foi no finalzinho da vida. Só que daí tomou... Ah, tomou o hit? Da campeã ao mesmo tempo. É, eu não gosto de deixar a rainha no automático. Assim, de... De usar ela no automático. Eu geralmente ativo... Ativo por conta. É, eu também fico ligado, né? Porque... Cheio de acontecer essas coisas. Quando eu não estou o disseminador batendo. É, comigo já aconteceu. De perder a rainha nessa brincadeira. Mas eu prefiro usar um pouco antes. Ficar nela. Olha, aqui ainda vai dar uma porcentagem boa, viu? Vai, você viu? Tem pouco tempo. Não fecharia. Mesmo que tivesse mais tempo, não fecharia. Mas só é uma porcentagem legal. Vai dar 83. Isso aí. 83%. O ataque do... Do Lucas Frota aqui. Então, por enquanto tá... 2x2, né? Aliás, 4x4. Dois ataques pra cada lado. E na porcentagem o PT War tá na frente. 2% na frente. Exatamente 2%. É. Quem falta atacar? Do... Do Kamikaze. Quem falta atacar é você, Tuga. Ué, o do Lucas não contabilizou ali? Ou sou eu que tô brisando? Não, quem atacou foi o Sujidade. Eu que tô brisando. Tô achando que era o Lucas que tava atacando. Tava falando ao contrário. Quem falta atacar é o Eugênio. O Lucas Frota. E o Ornella. Pior que eu tava nessa também. Ah, então. Brisei, total. Falando que era o Lucas que tava atacando. E do PT Warf alto o Blanc. O Cândido Faísca. E o Vitor... Vitor Vittima. Quem tava atacando agora era o Sujidade. Tava atacando o Lucas. E eu tava aqui torcendo pro cara da PT. Torcendo contra o meu próprio time. E aí, Jacinto, beleza? Jacinto Rodrigues. E o... O Churras. A minha ideia foi boa. A execução foi uma bosta. Não foi uma bosta não, velho. Eu mudaria pouca coisa na execução que você fez. Só ter invertido a ordem de fazer o Arden primeiro. Do que soltar os balõezinhos. Porque aí ele ia limpar mais coisa, né? E talvez teria colocado em outro lugar a barraca. Porque aí juntando as tropas depois no final. Talvez o que sobrou derrubaria o Disseminador. E até aí o que sobrou lá no canto, né? Mas foi boa a ideia, cara. Foi um ponto de um ataque. Eu não sei se eu teria pensado isso, não. E a galera nem comentou sobre a atualização, né? O que vocês acharam da atualização? O que vocês acharam dessa questão das super tropas aí e tudo mais? A coisa que eu mais gostei, acho que foi a questão da doação. Você viu isso daí da doação, Dedé? Acho que o Dedé caiu. É, o Dedé caiu. O que eu mais gostei da atualização foi a parte da doação. De forçar a galera doar o que realmente você pede, né? Agora é a galera do Kamikaze que tem que atacar. Quem que vai atacar aí? Eu vou mostrar o ataque de novo aqui. Foi o ataque do Sujidade que eu narri ao contrário. Sujidade atacando o Lucas. Lucas que veio com o layout de push aqui, um ring base. Cara, tá dando umas travadas monstras aqui, velho. Não sei se é meu computador ou se é a stream mesmo. Deixa eu tentar ajustar isso aqui, galera. Aguenta aí. Enquanto a galera não ataca, deixa eu colocar a tela aqui de transição rapidinho. Deixa eu fechar o espelhamento aqui do... Abrir de novo pra ver se melhora. Porque pra mim tá travando e tá me incomodando isso. Eu não gosto de fazer live assim, não. Vou espelhar de novo. Agora foi. Vamos ver agora. Deixa eu arrumar a stream aqui. Agora sim. Vou mostrar de novo aqui pra gente ver se melhorou. Cara, agora parece que sim. Tava dando umas travadas monstras. Ainda tá dando ainda, mas... Mas deu uma melhorada do que tava. Então, MyRen, eu geralmente faço isso. Mas só que como eu tô limitado em questão de monitor aqui, se eu fizer isso, eu tenho que fechar a tela do jogo. Geralmente, os meus processos estão em alta na questão de stream. Todas as partes de stream eu deixo com prioridade no processamento. Mas também pode ser a questão de eu estar... O meu computador tá ligado essa noite. Eu deixei ele ligado. Esqueci. E aí... Pode ser que seja isso. Às vezes ele dá um... Precisava só ter dado uma reiniciada antes de fazer a live. É, vai ser mais um ataque de Etch aqui. Ele iniciou o Warden Walk ali às 3 horas. É, o Dedé acho que caiu da stream, ó, Tuga. Ou a Patua caiu com ele, né? Espero que ele esteja vivo, né? Se bem que ela chamou a gente pra um churrasco da morte dele, né? A última vez que ele fez stream comigo, ela quase matou o coitado. Aí ele jogou um Ice aqui embaixo, ele vai entrar pelo CV mesmo. O problema é que tem... Esse layout aqui é bem parecido, em questão de dano, é bem parecido com o próprio layout que o Ornella colocou aí na guerra. Usou o terremoto pra abrir tudo ali. As bruxas estão dando um trabalho ali pra ele. Olha aí, o Ornella, tá vendo? Isso daí é pra você ver o quanto é bom atacar o seu layout. Derrubou o CV ali, direcionou um pouco de Etch lá pro Miolo. Mas vai ficar meio apertado aqui, porque as... Ele não tem mais muita tropa. Usou a outra fúria ali nos Etch. Usou o pulo lá na TI do meio. A TI single grudou no guardião ali. O guardião vai morrer agora. Usou o poder da campinha aqui na ponta. Vai perder a campinha também pra TI single ali. Aqui não foi... Vai ser apertadaço, hein? Vai fazer duas estrelas aqui no... Ah, ele tem o balãozão ainda. Tem o poder da rainha e o balãozão ainda. O balãozão não abriu o muro ali. Eu acho que ele tinha a intenção de que o balãozão abrisse o muro pra ele poder entrar talvez com a rainha ali. Bom, deu uma improvisada aqui no final pra pegar mais umas porcentagens, né? Mas esse layoutzinho difícil esse, hein? Eu acho que eu já ataquei alguma vez esse layout na lendária. 74% do ataque do Ornella aqui. Deixa eu aproveitar e ver a questão do processamento aqui. Aproveitar aqui. Aguenta aí, galera. Rapidinho. Já consegui aqui. Tem um ataque em live aqui. Ataque do Faísca. Abriu já o miolo com o terremoto ali. Soltou a barraca aqui. Soltou bem posicionada. A barraca não tá tomando dano. Vai dar um direcionamento. Ele vai entrar direto no CV também aqui. Deixa eu ver o que tá puxando muito o processamento aqui. O BS tá com um pouco. A alta aqui, a prioridade. O Axe Mirage também. Acho que agora deve melhorar aí pra vocês, galera. Já entrou ali no compartimento do CV. Conseguiu derrubar o CV. Mas só que tá os dois disseminadores hitando. Já caiu um disseminador. O outro ainda hitou muito. E tem um lava pra tirar a tensão ali das tropas. Já sumiu praticamente as tropas dele ali. A campeã tá na lateral aqui destruindo o resto das defesas que sobraram. Vai ser uma porcentagem legal. Mas eu acho que não fecha, hein? Porque a rainha tá viva. Morreu o guardião. Ainda tá em um lava ali. O lava vai lá na rainha e encheu o saco agora. Provavelmente ele vai ter que gastar o poder da rainha no lava. Sobeu dois yetes ali. Eles espalhou uns servinhos aqui na lateral pra pegar porcentagem. Olha lá. Perdeu as duas curadoras que estavam ajudando a rainha. Ainda conseguiu manter o poder da rainha. Deve pegar mais um pouco de porcentagem aí usando o poder da rainha aqui. Em questão de porcentagem, o PT War tá fazendo melhores porcentagem do que o Kamikaze. Só que a galera veio com uns layouts aí que... Com uns layouts terroristas aí, hein? Já era aqui. 78% ataque do Faísca. O Cândido Faísca. Vamos ver como que ficou aqui. Então, ainda tá... Aumentou um pouquinho a diferença aqui. Porcentual, o PT War tá 2.80 na frente do Kamikaze. Se a gente quer ganhar essa guerra aqui, precisa arrancar um PTzinho aí. Ou pelo menos uma porcentagem mais alta. Mas não dá pra contar que o PT War não vai dar nenhum PT, né? Então, o ideal era arrancar um PT aí. Vamos ver o que que vai dar aqui, galera. Layout de pai ou churras? Layout de pai, né? Quem que fez o layout? Foi o nosso querido churras. Acho que o Dedé teve que sair. Estou e só. Estou e só, Loh. Bora guardar agora mais os dois ataques de cada lado que faltam aí. Galera tem que atacar aí que falta pouco tempo. Depois eu vou ver se tem o tropa aqui e fazer um ataquezinho live. Vocês sofrerem junto comigo vendo meus ataques mito. É, tem que respeitar, né? Churras que fez. O Churras faz bastante layout. Ainda bem que alguém faz layout aqui, porque a gente é meio negação em questão de layout, né? Eu fiz um ataque só hoje. Dá uma olhada a merda que eu fiz já. Já iniciei bem na lendária hoje. Iniciei bem pra caramba. Opa. Vamos lá. Aqui tem o ataque do Lucas. Agora é o Lucas mesmo que vai atacar. Iniciou o Arden walk ali a meio-dia. Aí ele tá com o cara que ele vai tentar atravessar o layout aqui. Ou ele vai... Cara, foi bem aberto ali, hein? Foi bem aberto esse Arden dele. Deve tentar pegar o CV com o Disseminador. Fala aí, Clash with the Goose. Cara, vai depender muito do horário. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa live amanhã, porque eu tenho live do rolo amanhã. Tenho live do campeonato do rolo amanhã. Então é bem provável que eu não consiga fazer essa semana. Eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nenhuma live do campeonato português. Vai depender muito do horário, porque eu já tenho live amanhã. Tenho live amanhã e sexta já. Aliás, hoje é terça, né? Então eu tenho quarta, quinta e sexta eu tenho live. Ali já sumiu bastante tropa dele, né? Esse morteiro... Morteiro múltiplo ali, ele soltou o pulo errado, na verdade, né? Ele soltou o pulo adiantado, só pra se ficaram presas no muro. Coragem aqui, hein, de usar cenas fortes. Usou o dirigível sem... Puts, caiu, ó. Olha lá, onde que caiu... Aqui pode ser que seja um mistar. É, cenas fortes do ataque aqui. Usou o dirigível contra o dispersor, sem um gelo, e não jogou o balãozinho na frente. É, amigo. Cenas fortes. Olha, ele continua fazendo a limpeza ali, nem vi que tinha mais tropa. Ele soltou um mago ali, ó. Aí, agora zedou aqui, né? Agora zedou, zedou, zedou. Ficou tudo na mão do nosso querido Tuga. E se o PT War der um PT, já era. É um adeus. É, então esse horário vai ser mais ou menos pra gente aqui. Três horas a menos aqui pra mim, no Panamá. É, seriam seis horas, seis e meia. Deixa eu ver aqui. Seis e meia da tarde seria pra mim. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de... É, então eu tenho guerra às nove, mas é às nove do Brasil. Eu tenho guerra às sete. Vai ficar meio complicado. Eu tenho guerra às sete aqui, do Panamá. O de vocês seria seis e meia, e eu tenho uma guerra às sete. Então, provavelmente, eu não consigo fazer. A não ser que vocês façam antes disso, né? Se vocês conseguirem antecipar o horário da guerra de vocês, a gente pode planejar de fazer antes da guerra do rolo que eu tenho amanhã. Mas eu mando mensagem lá no Discord, lá, e a gente tenta agendar. Se vocês conseguirem modificar, se vocês tiverem a flexibilidade de fazer um pouquinho mais cedo, a gente consegue transmitir. Ataque aqui do Vitor Vítima no Tuga, no nosso querido Tuga. E lá vem mais um ataque de Et. Vou dar uma direcionada com o DG elétrico ali na ponta. Não destruiu tanta coisa. Não sei se foi tão útil assim o DG elétrico ali na ponta. Já usou o Rei aqui. Vai direcionar ali com o carrinho. Vai direcionar com o carrinho e vai usar bate. A galera tá atenta aí nos ataques que a gente comentou na live, né? Por sinal, eu apliquei um ataque desse contra... Não lembro se contra quem foi. Eu acho que foi contra o Portugal System. Eu ataquei com uma variação de Et e Et Bat. Já perdeu bastante tropa ali. Vai derrubar o CV e ele deve iniciar onde ele vai iniciar os bates aqui. Tá segurando, acho que pra ver se ele pega mais aquela TI. Soltou ali a heroína. Até que tá bem direcionado, mas ainda tem muita defesa. Não sei se vai ser suficiente pra ele levar com esses bates, né? Acho que ele vai segurar mais um tempo aqui. Ah lá. Derrubou a águia. Acho que vai derrubar aquela TI single ali. Perdeu alguns bates ali porque ele não congelou a Torre do Mago. Congelou bem a outra Torre do Mago. Não congelou o Tersor. Perdeu os bates agora. O Disseminador, né? Não congelou o Disseminador bem. Aqui ele não fecha mais. Se ele tiver sorte... Não, ele usou o poder da Rainha ali. Vai fazer uma porcentagem boa, mas não vai fechar não. Não, eu entendo, cara. Se você... Que é o horário que o pessoal tem pra chegar em casa e tudo mais, não mais. A gente conversa e vê se... Se vocês conseguirem fazer um pouco antes. Coisa de meia hora, eu acho que... Meia hora ou 45 minutos mais cedo. Aí a gente já consegue fazer a live. 80% o ataque aqui do Vitor. Também ficou um pouco complicado pra ele... Pra ele congelar aqui. Ele podia ter esperado a campeã pegar aquela Torre do Mago lá em cima. Pra ele economizar um gelo. Vamos ver aqui o ataque de novo dele. Vou dar uma bela de uma acelerada pra vocês verem a parte do bate. Essa Torre do Mago aqui em cima, ó. A campeã que pegou ela. E ele acabou gastando um gelo nela à toa. Se ele tivesse segurado um pouco mais os bates. A campinha pegava essa Torre do Mago. Aí ele só ia ter que congelar essa. E ele podia usar dois gelos aqui embaixo. Aí provavelmente ele teria fechado a vila. Ó lá, a campinha foi lá pra cima. Derrubou até aí, tá vendo? Ele gastou um gelo. Se ele não tivesse gasto aquele gelo lá em cima. Ele teria dois gelos pra usar aqui, ó. Porque tá muito separado. Ele não consegue congelar com um só. É isso aí, galera. O detalhe é que faz o PT. Você viu? É uma besteirinha só. Era um gelo a mais. Mas essa é a rapidez que você tem de pensar na hora, né? Você tem que treinar essa agilidade de pensar na hora. O que você pode economizar. Sim, sim. Ele já tinha colocado os bates. Mas o que eu tô falando é que ele tinha a campinha vindo ali. Você viu? A campinha tava vindo. Pegou até e single. Ele podia ter esperado. Se ele tivesse pensado, ó. Putz, não vou precisar gastar um gelo a mais aqui. Ele sobraria um gelo lá pro final. Agora o ataque do Tuga, do Eugênio. Sobeu a vila do Mito pra ser atacada. E o Tuga vai atacar o Hustler. É isso aí, Tuga. Vai na doideira. Quanto você vê. É o que resta, cara. Ah, caiu a energia, Deda? Achei que se tinha caído aí na porrada. A patroa tinha te quebrado na porrada. Achei até que ia ter um churrasco agora com cerveja. Que ela tinha prometido pra gente que ia ter, né? No seu velório. Bora lá, Tuga. Bora atacar aí, Tuga, que senão eu não vou conseguir. Eu vou mostrar de qualquer jeito o ataque do PT War, né? Mas eles vão ter que atacar ao mesmo tempo, eu acho. Aí a gente só vai saber quem ganhou no final do ataque, dos dois ataques. O Eugênio começou o ataque lá no Hustler. De layoutzinho complicado também. Lá vem mais um ataque de Yeti. Ele tá vindo de full Yeti aqui. Iniciou ele com um Yeti na meio-dia. Colocou um aqui próximo da uma, duas horas aqui, mais ou menos. Acho que ele vai entrar direto no CV. Vai entrar direto no CV e vai usar bate do outro lado porque até aí tá single, tá vendo? Direcionou bem ali, as tropas não devem rodar. Quebra-muro já vai... Olha lá. Só o rei, o vacilão ali, foi dar um rolo... Nossa, rodou tudo agora. Rodou o guardião também. É uma doideira. Mas ele conseguiu quebrar o muro ali, chegou no CV. Vai derrubar porque a rainha permaneceu lá dentro. O rei puxou o bonde, você viu? O rei foi lá pra fora, puxou o bonde. A rainha ainda vai conseguir pegar a rainha dele. E ainda aqui pode ser que ajude ele aqui a distrair as torres do mago. Olha lá, ele congelou bem a torre do mago ali. Acho que ele congelou um pouco antes demais, ainda teve que usar outro gelo. Só que agora ele ficou sem gelo e ele usou a campeã lá de improviso do outro lado. Usou o poder da campeã. É, aqui não vai dar pra fechar não. Tem uns morceguinhos ali ainda, mas perdeu muito morcego. A campeã voou, veio... Ah lá, ele perdeu o resto dos morcegos agora. O ataque foi bem bolado também, né? Infelizmente rodou. Rodou todas as tropas ali e acabou dando uma prejudicada. Se tivesse entrado todas as tropas, teria limpado aquele compartimento e essa parte aqui de cima toda, né? E aí ele sobraria pra fazer a limpeza com os baques aqui embaixo. Esse rei é muito brisado, né? Aqui vai ser só porcentagem agora. Infelizmente aqui o Kamikaze não conseguiu arrancar nenhum PT e ainda tivemos um fail aí. Bom, aqui acabou. Vamos ver o ataque lá do outro lado. Ataque do... Do Blank. Olha lá, mais um layout doença. Estilão... Estilão layout do Ornella. O pessoal tá usando bastante esses layouts, né? Congelou bem os dois disseminadores ali. Mas só que tem os ice prejudicando e ele vai ter que congelar de novo. Congelou de novo. Agora já tá irritando o CV. Vai, deve derrubar o CV. Vixe Maria. Sumiu as tropas. Sumiu as tropas e não caiu. Ah, tem a rainha ali ainda. Caramba, que preju que deu na entrada dele ali. Ele teve que usar muita coisa. Bom, mas com a quantidade de tropa que ele tem, ele ainda consegue garantir as duas estrelas aqui. E aí, provavelmente a guerra é do PT War, mesmo. Ele usou bem ali os gelos, né? Usou muito bem o gelo. Aqui ele não direcionou muito bem essa lateral aqui. Mas ainda vai entrar as tropas. O rei garantiu a construção ali. Usou bem o poder do guardião. Só que agora fica limitado as tropas forçarem o muro, né? Ele não tem pulo, não tem nada, porque ele teve que levar muito gelo. Então, bem provavelmente ele não fecha o layout aqui, mas ele consegue garantir as duas. 3 e 5 grudou no guardião ali. Já caiu o DG elétrico que tinha sobrado aqui. Agora só tem as tropas. Um lanço aqui perdido, dando porrada no muro. Outro yeti aqui também perdido, dando porrada no muro. E o rei. E o rei fazendo a limpeza por fora ali. Vai tomar o hit da águia. Morreu tudo. É isso aí, galera. Aqui acabou. Pra ter ajudado aonde? Você fala... Usar um mago ou serve pra ter ajudado aonde? Bom, a guerra terminou aqui e ficou 10 a 9. Foi cenas fortes dessa guerra aí. Ninguém conseguiu fechar ninguém. E ainda a gente teve um fail de uma mistada aqui do Lucas. Bom, boa sorte pro PT War aí na próxima fase. Como eu tinha falado pra vocês... Deixa eu mostrar aqui a tabela do campeonato. Como eu tinha falado pra vocês... Aqui é as quartas de final, então o kamikaze já tá fora. E quem passa pra próxima fase é o PT War. Eu vou tentar ainda negociar com o pessoal se eu consigo fechar as outras guerras. Pra gente transmitir. Talvez a gente consiga transmitir amanhã o PT Nightmare vs o Lusoclash. Mas vamos ver aí com o pessoal lá da... Da liderança dos clãs. Se a gente consegue fazer essa live. A gente vai ficando por aqui, galera. Valeu por quem compareceu na live. E... Deixa o like aí quem não deixou o like ainda. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Ativa o sininho aí pra ver... Acompanhar as nossas próximas lives. E a gente vai ficando por aqui, então. Beleza? Obrigado pela presença.